Afini Gamer, você ganhou 120 dólares no CS Bonet usando o cupom ATOR. Afini, você tem Steam sem Steam Guard, padrão? Eu não tenho mais PC, mas eu tenho Steam Guard. Não, então tranquilo, você pode ganhar. Depois você vê o que você faz, às vezes a faquinha que tu ganhar, tu pode usar pra dar entrada num PC novo ou algo do tipo. Vou depositar aqui via PicPay usando o cupom ATOR que dá 40% de bônus, 120 dólares na conta dele. É, ele falou que ele não consegue jogar CS porque ele tá com notebook. Vamos meter um pouco louco. Uma faca de uns 400 dólares, já dá pra dar entrada num PC? Acho que já, hein? Pô, 400 dólares já com processador e a placa de vídeo. E além disso, ele ainda tem 120 chances pra ganhar o sorteio mensal de 14 facas Doppler de 36 mil reais, exclusivo para as pessoas que usam o cupom ATOR no CSGO.net. Então além da gente poder profitar aqui, ele ainda vai ter a chance de ganhar as facas. Sem dólar, mas vai pegar aqui, ó, jogar 1%. A conta dele era zerada, ganada. Primeiro aprimoramento do cara, véi, com 1%. E se fosse na minha conta, eles iam falar, não, conta de streamer, conta de streamer. É na conta do inscrito, que ele acabou de ganhar, véi. Ele acabou de ganhar o sorteio. E a conta dele nunca tinha sido usada, é o primeiro depósito. Mano, eu nem sei o que eu faço agora, porque o Profit já tá garantido. É só a gente abrir caixa que a gente garante o Profit dele. E, mano, o pior... O pior não, o melhor, é que eu depositei 120 dólares. Então esse dinheiro que a gente fez o aprimoramento foi de graça. Literalmente, 100% de graça. Porque a gente usou o cupom ATOR, que dá 40% de bônus. Mano, isso aqui é inacreditável. 25, 25... Aqui já é, mano. Ai, eu sei muito, porra, eu sei muito, eu sei muito. Pronto, já ganhou 150 dólares, praticamente. Aqui, ó, gastamos quanto? Gastamos 2, 3, 4, 5... 24 dólares. 25 dólares. Puta que pariu, isso é csgol.net, irmãos. Isso é cupom ATOR 40% de bônus. Mentira. Não, 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 não. O que é isso, irmão? Isso aqui é mentira, porra. Agora sim, entrou no valor. Depositado. E já chegamos ganhando. Ai, cê... Pula. Que isso. Não, melhor parar, melhor parar, melhor parar. Mano, mas a gente depositou 120, já pegamos 200 doll. Pô, Hyper Beast. Hyper Beast é facinho de vender. Pô, Pô, Hyper Beast, Hyper Beast é facinho de vender. Agora não é chapuleta aqui, 25%. 20... Porra, 26%. É nossa. Mano, 120 já virou 250. Mano, eu tô incrédulo com esse profit que eu não consigo fazer, velho. In-cré-du-lo. Porra, Frontside mexe. Porra, Frontside vende. Porra. Piscou, ganhou. Nossa, Saulão, nem tô acreditando. Nossa, muito obrigado. Obrigado, chat. Tô nem acreditando. Nossa, nossa. Já tô feliz por pegar qualquer coisa. Qualquer skin já tô realizado. Nossa, nossa, tô em choque. Obrigado, Saulão, tô em choque. Tentei jogar CS por um tempo, mas larga muito. Nossa, nossa. Se conseguir um sonho, pode. Notebook. Ai, meu Deus do céu. Não, ele nunca tinha entrado. A Steam dele é antiga, ó. A Steam dele aqui, ó, tem pouca hora de CS. Por quê? Porque ele acabou de explicar que ele tentou jogar CS no notebook. Notebook não deu certo. Ele jogou cinco horinhas ali, todo lagado. Não conseguiu. Agora ele tá pegando as skins aqui pra ele conseguir montar esse PC dele, velho. De qualquer uma desse preço aqui é fácil de vender. Essa Jade aqui é, porra, papo. Não conseguiu mais alguma coisa aqui pra ele. Ele é paquinha. Não conseguiu mais alguma coisa pra ele. Ele é paquinha. 120 dólares virou faca, luva, AK, Alpe, Alpe, Eagle. Deixa eu dar uma olhada nessa faca. Só uma coisinha, velho. Veio não. Veio com a ponta do diamante, mas não foi o diamante inteiro. Bonito. Tem float 014. Linda essa facinha. Esse pack a gente consegue vender aqui pra galera da live, essas skins, tudo, mano. Alguém tem interesse em comprar AK? Alguém tem interesse em comprar Alpe? Daqui uma semana a gente mete um leilão. Porque, mano, ele vai vender mais barato que loja. Ele vai ganhar mais dinheiro do que se estivesse vendendo na loja. Acabou. Ó, tem um menino que quer comprar a luva. A faca com certeza vai aparecer alguém querendo. A Eagle. Essas Alpe aqui. Essas Alpe e AK. Porra. Pronto, chegou tudo, guys. Agora a gente vai somar exatamente tudo. 379 dólares. Esse foi o Profit na conta do inscrito. Eu depositei pra ele 120 dólares. Isso é cupom ator. Quem quiser participar aí do sorteio mensal também. É só depositar no csgo.net usando o cupom ator. E além desse Profit astronômico que a gente fez na conta dele, ele ainda vai concorrer com 120 chances pra ganhar 14 facas Doppler de 36 mil reais. Mano, eu só tenho aqui a falar duas coisas. Primeira coisa é que csgo.net é bom demais. E segunda coisa que eu tenho a falar é parabéns, meu lindo. Hoje era seu dia. Tamo junto, meus lindos. Mano, o Profit mais insano que eu já presenciei. Porque não foi, não em questão de valor, tá? Em questão de sorte, mesmo. Tchau. 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 Tchau.